Aliás, eu estou sendo um cara muito privilegiado, porque eu estou recebendo aqui no canal para conversar militares muito bons e cada militar tem uma história diferente, como o Major falou, se você pegar dois caras para fazer qualquer coisa juntos, cada um vai ter uma história diferente. Eu estou tendo uma oportunidade muito boa na minha vida, eu tenho certeza que daqui a 10 anos, quando eu olhar para trás, eu vou olhar para esse momento e eu vou falar, caraca, eu tive a oportunidade de conversar com centenas de militares para jovens, então eu tenho certeza que eu vou me orgulhar muito disso. E o coronel Montenegro falou uma coisa muito interessante, ele falou assim, teve cara que se formou comigo na Manca e para ele deu tudo certo, o cara foi para o PQD, saiu o PQD, no outro ano ele já foi para o Comandos, aí no outro ano ele já era Forças Especiais, comigo não, pô. Eu quase fui reprovado na Manca, eu fui para o PQD, me quebrei, aí eu tive que servir no Batalhão de Forças Especiais, pé preto, e aí, porra, eu fui para o Comandos, me quebrei no Comandos, deu tudo errado para mim. Só que, talvez a minha história hoje, ela inspire muito mais. Então, o jovem que está aqui acompanhando a gente, cara, você tem que entender isso, que você está passando por dificuldades na sua vida que são dificuldades únicas. Não tem como eu falar, ah, eu te entendo perfeitamente, não. Eu posso compreender algumas coisas, mas só você mesmo entende a sua dor, nem a sua mãe, nem a sua namorada, ninguém vai te entender. Mas você tem que entender o seguinte, que daqui a 5, 10, 15, 20 anos, você vai ter esse sentimento que o Major falou aqui, né, de pô, eu estou vestindo minha farda aqui, cara, que legal. E lá atrás, eu olhei o teatro lá da mãe e eu me emocionei. Você vai ter essa visão do seu passado e o que mais vai te dar o orgulho não são as suas vitórias. Não é o brevê, não é... não. São as dificuldades que você enfrentou. E ontem, um cara comentou numa foto minha uma frase que eu até coloquei lá nos meus stories, que eu não tinha parado para pensar, mas que frase foda, né, e eu gosto muito de tatuagem, eu vou arrumar um espaço para tatuar essa frase, que é o seguinte, o que deixa um homem feliz é aquilo que ele se sacrificou para conquistar. O que deixa um homem feliz é o que ele se sacrificou para conquistar, é o que ele teve que suar para alcançar. Então, por isso que as coisas têm que ser doloridas, né, por isso que tem que doer pra caramba, porque aí a gente vai dar valor na frente.